Música Salve moçada do Youtube, Sinfonia Real na área com mais gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2 Esse gameplay nesse free for all Aí no servidor letaloverdose.com Joguei de famas e desfaz 12 né E foi um bom gameplay, me dei bem, fiz 85 barra 40 Mas eu quero falar nesse gameplay hoje a diferença entre Steam Entre Modern Warfare 2 da Steam E Modern Warfare 2 da Alter e da Donet Bem, eu considero que a Alter tem muito mais suporte para Modern Warfare 2 Tem servidores dedicados Na Steam não tem Aqui você joga tranquilamente com 250 de ping em um servidor E isso possibilita um bom gameplay Né Esse servidor ai, ele não é um servidor puro Ele é um servidor semi hardcore Eu queria É, queria ter gravado esse vídeo Porque ele é um servidor puro de free for all, mas Tipo assim Encontrei alguns Encontrei alguns só que Estavam vazios Outros tinham Um pouco de lag Enfim Gravei aqui Né Isso não quer dizer Que os servidores da Alter são legados Muito pelo contrário Quem joga na Alter sabe que Os servidores são legais Tem um ping muito bom E aqui eu considero Que tem Muito mais jogadores competitivos Do que no MW original Segundo ai relato de alguns amigos meus Que jogam Modern Warfare 2 original pela Steam Dizem que ta um caos Ta só granadeiro Só G18 a Kimbeiro Né E muito lag E muito hacker E muita patota E aqui na Alter não Aqui na Alter Eles tem um filtro falso positivo Que indica Se alguém ta com alguma trapaça E banha esse mesmo cara Por 5 dias Ou é uma semana Não sei E se o mesmo retornar É Com uma trapaça Novamente Com a mesma trapaça Ou Uma trapaça nova Ele novamente é banido por mais uma semana Claro que não é uma coisa perfeita Não é uma coisa infalível Mas eu acho que 99% dos hackers Que Entram ai online na Alter Eles são banidos Isso é muito bom Um exemplo Disso é que Você tranquilamente joga Hoje em dia né Teve uma época ai que tava um caos também Mas É falando do hoje Do agora Você tranquilamente joga na Alter Durante horas e horas e horas Partidas e mais partidas E não se depara com nem Um trapaceiro Isso é muito gratificante Para nós Jogadores Que queremos aprender A jogar bem E queremos Mostrar O nosso talento Sem Nem Trapalhão por perto Mais um ponto a favor da Alter Porque na Steam O cara Bota o hackerzinho dele E Vai jogando E tal E Ele só é denunciado Se ele for muito Ele só é pego Se ele for muito reportado Se ele for reportado várias vezes seguidas Por muita gente E aqui não Tem um filtro fácil positivo O cara entra Se você tiver com uma É É Contrapassa Ele na hora Já é banido Por uma semana Certo Não tô aqui É Puxando o saco da Alter Ou então Em uma gíria mais Chula Pagando o pau Pra Alter Estou mostrando que Modern Warfare 2 É um game que não vale a pena Ser comprado Essa que é Essa que é a triste realidade Porque hoje em dia A Activision E a Infinity Ward Largaram O Modern Warfare 2 De mão Né Infelizmente Isso está Rolando Isso está Acontecendo E aqui Na Alter O Modern Warfare 2 Está sempre em alta Tem muitos jogadores Tem muitos clãs Aqui Tem muito Muitos players Que você Realmente vê que o cara Joga É Pela habilidade E não pela apelação É Falando dos Dos apelões Dos 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 granadeiros Né Claro Claro que aqui você Também vai encontrar Esses Esses granadeiros Mas é uma Pouca minoria Que quase Não se é notada Bem Eu pretendo inclusive Testar O MW3 Da Alter Porque dizem Ser bem melhor É É É bem melhor a conexão Certo Eu sei que com esse gameplay Com isso que eu estou falando aqui Muita gente vai me censurar Dizer assim Você está fazendo gameplay A favor da pirataria E tal Não é a favor da pirataria É a favor do conforto do jogador Se você tem um servidor Que te dá mais suporte Que te dá mais apoio Que te dá mais Confiabilidade Por que não jogar? Né Eu Gostaria eu que o Modern Warfare 2 Original Tivesse Esse suporte Que tem Na Alter Gostaria eu Que fosse assim Mas infelizmente não é A Alter Está de parabéns Pelo suporte Que ela dá A Modern Warfare 2 Certo Uma coisa que eu não gosto Da Alter É esses Bilhões de mods Que ela faz Bilhões de modificações No jogo Isso eu acho inútil O jogo já é bom Como ele veio ao mundo Então Mas aí é Mais uma questão de gosto Não é mesmo? Eu Não gosto Eu gosto do jogo Jogo puro Aliás Eu não curto nem esse Riot XP O cara mata um e ganhar mil Mas enfim É uma questão de gosto Cada um joga como quer Uns apelam Outros não Uns gostam de Riot XP Outros não Enfim É Fora um pouco do gameplay Eu resolvi testar A Famas Nesse Free For All Semi Hardcore E nesse meu primeiro teste Eu me dei muito bem com ela Aliás Acho que eu me dei Um É Me dei bem com ela Logo assim de cara Pela primeira vez Porque o meu mouse está O Rate dele A A frequência dele está a 1000 Hz Isso faz com que você mire em tempo real Né Isso facilita muito para quem gosta das armas 3 Haudes Burst Que é o caso da Famas Que é o caso da Da M16 Lá no Modern Warfare 3 É o caso da Tempo 95 Então fica a minha dica para vocês Se você tem um mouse aqui Ele pode Funcionar É Com a frequência de 1000 Hz Você Você coloca 1000 Hz E você vai ter uma mira em tempo real Né E aí Olha o Triplo Kill Triplo Kill E aí É a minha classe É a Famas Ainda não tinha nenhum Nesse um atachamento Tão significativo desloqueado Só tinha Parece que o silenciador E o Grenade Launcher Que eu não uso Nada contra quem usa Pode usar a vontade Mas eu não uso Eu prefiro usar um Extend Mags Ou então Um Shotgun Attachment Que também é muito interessante Eu estava com a Spaz Só que eu quase não usei a Spaz Eu preferi Eu gostei de jogar de Famas Inclusive É uma boa arma Nunca Nunca vi assim Assim parado para jogar com ela E eu Gostei muito da experiência Né Apesar de eu sempre ter jogado No Modern Warfare 2 Com a M4A1 Com A Scar Algumas vezes Com a M16 Algumas vezes Mas enfim Agora eu estou Com a Famas É... Testando E jogando um pouquinho com ela Bem Esse mapa aí É o Vancante Eu adoro esse mapa Ele é muito bom Para quem joga de Shotguns Meus Kill Sticks são O Hairless, o Pave Low E o AC Un30 Né Não... Não fiz um... Uma boa sequência de kills Com o AC Un30 Aí Por ser um free for all É... Você Não tem aquele lance De... Atirar Num... Num... Num cantinho acumulado Que tem seus... É... Seus inimigos por lá Eu tirei de uma forma Meia... Meia aleatória E consegui poucas kills Né Com o AC Un30 O foco É... É... Pois é galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Da gameplay Até a próxima Um abraço a todos Valeu